Oi, gente! Sorana aqui pra mais um vídeo no canal. A minha filha já tá com um ano e a gente teve a festinha de aniversário dela, que foi maravilhosa. Tem bastante conteúdo lá no meu Instagram. Inclusive, já me sigam no Instagram, quem ainda não me segue, que é arroba Sorana Camilo. E eu vou abrir os presentes do aniversário junto com vocês. Eu até fiz uma enquete lá nos stories e as minhas soranetes pediram pra abrir junto. Então, eu tava me segurando pra abrir esses presentes. Eu tô achando tanta bolsa, tanto presente. Eram poucos convidados. Tô achando bastante bolsa. Enfim, vamos abrir. Pesado. Isso aqui tá pesado. Joaquim. Ah, Joaquim. É da minha amiga da Nusa, na verdade. Joaquim é o filhinho dela. É a minha amiga inteligente, né? É bem presente de gente inteligente, galera. Vários. Deixa eu botar aqui. Olha só. Que massa! Olha só. Vários livros. Ela é minha amiga inteligente, fisioterapeuta, dona de clínica. Ela deve ter até livro em inglês aqui. Ó, minhas 100 primeiras palavras. Meu livro dos pets! A Lara vai amar o meu cachorrinho! O que é? 50 exercícios para bebês e crianças. Vamos já abrir. Vamos já abrir pra ver o que é. Vamos já abrir já. Vamos já abrir já. Ai, que legal! Olha só. É um cartão, né? Aí tá aqui. Aí aqui tem assim, atrás tá escrito. Imite o som do trovão. Aí o som do trovão embaixo. Cabrão! Vamos ver outro. Ai, cara, que legal! Ó, imite o som do grilo. Grim, grim, grim. Cara, eu amei! Nossa, muito massa. Ai, amiga da Lusa. Eu amei esse presente. Top, top the best. Arrasou. Ai, vou abrir só mais esse aqui. Nossa, o vídeo vai ter... Uma hora. Só de vídeo. Eu abri os presentes. Olha que legal! O livro é assim, ó. Aí tu coloca aqui, ó. Ah! Ai, bota a língua. Ué! Ué! Gente, que legal! Olha, quem está se divertindo com a bola de lã... Aí tu coloca aqui, ó. Os gatinhos. Oi, filha! Quer entrar, amor? Entra! Entra, amor! Quer entrar, hein? Entra, vem. Quer ver? A mamãe está abrindo seus presentes. Olha que tantas coisas. Quer ver? Ai. Ai, ai, ai. Então, gente, ela está com o sapato de ontem da festa porque ela quis botar o sapato de volta. E assim, eu não estou gravando esse vídeo com ela porque eu não quero mostrar todos os presentes para ela ainda, entendeu? Eu vou dar aos poucos os presentes. Olha, filha! Olha esse livro! Imite... Dá o bibico para a mãe. Dá o bibico para a mãe. Imite o som do latido do cachorro. Au, au! Au, au! Au, au! E... Au, au! Au, au! Eita, a mamãe... Eita, eita! Pronto, ela estava com o meu marido e vamos dar continuidade. Esse aqui eu já abri ontem lá na festa e é um look... Ai, gente, coisa mais linda. Olha o que a Gabi deu. Olha que lindo. Ai, que noxílio. Ai, que lindo. Eu amo esse tecido de roupa, sabe? Ele é bem confortável. Maravilhoso, gente. Deixa eu ver qual é o tamanho. Ai, tamanho um ano. E ainda essa marca é... É bem grande. Ela vai usar um monte. Ai, gente, que lindo. Amei, amei, amei. Esse... Esse aqui é do Matheus. Esse aqui é do Matheus. Vamos ver esse aqui. Ai, cara. Esses vestidinhos aqui são ótimos. A minha mãe deu dois desses pra Laura. Cara, ele é muito... Ele é muito bom. Sabe? O tecidinho dele é maravilhoso, de sua bota. Ai, fresquinho. É mara. Que lindinho. Toda de picolã. Amei. Você viu o tamanho? Tamanho um. Ui, gostosinha. Gostosinha, gostosinha. Vamos botar dentro da bolsa. Papéis. Vamos ver... Este. Será que foi que deu? Ah, é a Gega. Esse aqui da Gega eu abri ontem já também, mas deixa eu mostrar pra vocês. É da Carters. A Carters é maravilhosa. Eu amo também essa marca. Ai, gente. Ai, que nojeira. Que nojeira. Olha só. Uma blusinha, né? Beleza. E não é qualquer calça, galera. É uma calça, tipo, com uma saia de bailarina. Tá bom pra vocês? Tá bom pra vocês? Que fofo. Outra coisa que é muito boa e muito útil é isso aqui, tá? Esses conjuntinhos, tipo assim, de calça e camisa, calça e camiseta, blusinha comprida, enfim, calça e shorts, blusinha e shorts. É muito, muito, muito útil. Ai, eu amei também. Vamos ver esse aqui. Vamos ver da Marinhel, da Maria Antônia e do Lucas. Ai, gente, que coisa boa. Ela tem uma Melissa só e já tá pequena no pé dela. Então, que bom que ela ganhou mais um. Ó. Ó. Ai, que nozela. Ai, cheirinho bom. Melissa é cheirosa, né? Ai, cheirinho bom. Ai, gente. Linda. Linda, linda, maravilhosa. E ela é 19, né? 19. Então, vai dar super pra Laura. Ai, gente, amei. Amei, amei, amei. E nessa, eu vou até jogar fora, eu não vou trocar. Maravilhosa. Ai, eu amo a Melissa também. Eu amo tudo, como vocês podem ver os primeiros. Ai, deixa eu pegar esse aqui, que eu sei que é do Marco e da Gil. O Marco é tio do Rafa, eles são nossos padrinhos de casamento. E aí, eles foram pra Disney agora e trouxeram a Minnie de lá pra Laura. Olha só. Coisa mais maravilhosa. Uma Minnie original, galera. Do seu habitat natural. Ó, que nojela. Que nojela. Ah, que coisa mais maravilhosa. Meu Deus. A Gil que escolheu, né? A Gil que escolheu. Que coisa mais... Ai, gente, olha. Com a Melissa que ela ganhou. Ai, amei. Maravilhosa. Maravilhosa. Que tamanho que é? 12,18. Ah, faz super, super dá. Ai, que linda, gente. Ah, pronto. Agora eu quero uma jardineira também igual a essa. Pra usar junto com ela. Vamos ver outro. Vamos ver. Gente, tem aqui tanta coisa. E isso aqui? Ah, esse aqui é brinquedo. Essa marca é de brinquedos. Quem deu? A Malu. Vamos ver. Cara, esses brinquedos interativos são muito mara. Essa loja aqui é uma loja aqui em Criciúma, aqui na minha cidade. E eu já ouvi falar super bem desses brinquedos. Que isso? Tem que montar, né? Montar eu vou deixar pro pai da criança montar, galera. Ai, mas que legal. Ó, vem as bolinhas. Não sei como se brinca, mas imagina o quê? Coloque as bolinhas aqui. E vem também... Nossa, o Rafa vai amar isso aqui. O Rafa tinha banda, pra quem não sabe. E tem esse negocinho aqui, ó. Daí vai fazendo aqui, ó. Vai fazer barulhinho, sabe? Acho que bota... Aqui. Não sei. Depois o Rafa vê certinho. Ai, gente, que legal. Ela não tinha nenhum brinquedo desses inteligentes. Arrasou. Arrasou demais. Mas tem que contar que tem alguns presentes que ela já ganhou, sabe? Tipo, dos avós e tal. Gente, uma roupa nunca é demais. É o Rafa não quer demais. Ai, que fofo. Shortzinho. Shortzinho e body. Ai, gente, que lindo. Fica uma faixinha... Ai, sabe onde eu vou fazer isso aqui, ó? De cinto. Ó, de cinto. Com o melhor que é a blusa. Ai, amei. Olha que fofo. Que abam, vários lookinhos. Eu só vou precisar comprar looks. Esse aqui. Você entendeu? Ai, foi a Luisa. Luisa. Luisa tem dez mesas, tá bom, gente? Ai, que amor. Meu Deus, que coisa mais linda. Olha isso aqui. Isso aqui, que coisa mais linda, gente. Amei. Amei. Ô, galera. Essa empresa, inclusive, já me contratou. O grupo Lunelli. Lunelli. Lindo. Amei. Podem me contratar de novo, inclusive. Ai, lindo, bordado. Maravilhoso. Vamos ver outro. Tá, esse aqui eu já abri, né? Tirar a bolsinha. Vamos guardar essa bolsinha, que essa bolsinha tá boa. Essa bolsinha tá boa. Pra gente usar... Ai, tem mais coisa aqui atrás. Vamos pegar aqui, então. Ó, que grande. Que grande. Vamos ver. Vamos ver. Ah! O que foi que deu? Ai, gente, que lindo. Ai, que lindo. Olha. Que foi que deu? Ai, a Maria Flores do frente. Gente, a Maria Flores é minha filhada, minha sobrinha. A Laura ama a Maria Flores. Ela ama, ama, ama a Maria Flores. Tanto que na fetinha dela, a Maria Flores chegou, daí ela... Ela abraçou, sorriu, feliz, feliz. Gente, que lindo. Ai, tem mais macaco. Um macaquinho, um macaquinho. Ela vai amar. Esse macaquinho eu já vou dar pra ela. Vou dizer que foi a Maria Flores que deu, ela vai amar. Vamos ver. Vou seguir. Foi quem deu. Ai, o Tio Seco e a Tia Aline. O Tio Seco vai... Já vem aqui em casa várias vezes dela, que ele vai surfar com o Rafa. O Tio Seco é amigo dela, já. Ai, meu Deus. Ai, que bom. Uma roupinha comprida. Ela tava bem precisando mesmo. Que coisa boa. Ai, que lindo. Ai, que lindo, gente. Olha a etiquetinha aqui na perna, olha. E deu o lacinho ainda pra combinar, tá bom, pra vocês. Aline, né? Aline, galera. Olha. Ai, que lindo, 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 lindo. Gente, arrasaram. É um look mais quentinho pra alojar e ir pra praia. Foi ideia do Tio Seco pra ir pra praia junto. Ai, lindo, olha aí. Maravilhoso. Ai, detalhe do... Do... Do zíper douradinho. Ai, gente, arrasaram. Vamos ver este. Quem deu? O que que tá escrito aqui? A gente não consegue entender. Não sei o que que tá escrito ali. Mas vamos ver. Não entendi, mas... Vamos ver o que que é. Mentira. Ai, gente, o que foi que deu? Ai, eu não sei o que que tá escrito aqui. Putz. Nossa, não dá pra saber o que que tá escrito aqui. Seton? Mas enfim, eu vou saber... Vou saber quem deu tirando os outros nomes. Ai, gente, olha só. Setinha de legumes. Ai, ela vai... Nossa, ela vai ficar louca. Setinha de legumes. Cara, arrasou. Nossa, arrasou demais. Ah, tá, tem que mostrar nele. Ao invés de mostrar pra vocês, eu tô olhando. Panelinha. Aí vai botar os legumes aqui dentro da panela. Gente, top. Top, 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 top. Ai, que bom. Veio bem dividido, sabe? Bastante roupa e bastante... E brinquedo também. Então eu vou poder dar brinquedos bem aos poucos pra ela. Oh, oh. Refeitou. Coisinha de praia. Cara, e o Rafa falou hoje ainda. Ele assim, ó, a gente tem que comprar uma piscininha pra ela. Piscininha pra levar pra praia. Não temos mais. Não temos mais. O que foi que deu? Eu acho que foi Guia Paulinha. Tá sem nome? Mas eu acho que foi Guia Paulinha que eles entregaram esse pacote pra gente ontem antes de sair. É o mesmo pacote do outro. Ou será que o deles é esse? Não, eu acho que o deles é esse aqui. Ai, gente, arrasaram. Olha só. Piscina. Que a gente não tinha e a gente já ia ter que comprar. E um baldinho pra brincar na areia que ela também deu praia. E como a gente vive na praia, né? Rafa, surf, bala lá, aquela coisa toda. Nossa, e esse... O verão passado ela era muito bebê. A gente não aproveitou assim, né? Pra brincar e tal. Esse ano ela vai ferver nessa praia. Ai, que outra coisa boa. Olha, tem nós aqui atrás. Olha só. Ai, socorro. Oh, que tanto presente. Tipo, não convidei tanta gente. Olha, top, the best, tá? Tá, esse aqui é só uma bolsa, né? Esse aqui não é. Mas eu vou tirar. E tem esses aqui. Olha, eu tô achando um monte de coisa. Tá chocada? Vamos ver esse aqui. Matheus, que na verdade foi a tia Carol da Espaço Vital. Vamos ver. Ó. Ai, já sei o que é. Porque eu já vi pra comprar pra ela e eu não comprei. É lindo. Lindo. É lindo. Tá bom que eu vou morrer. Ai, gente. Ai, amiga. Arrasou, Carol. Arrasou, amiga. Arrasou. Arrasou. Que tamanho que é, gente? O tamanho que é? Ufa. Olha, um biquíni. Tá bom pra vocês? Eu amo essa marca aqui. Eu amo essa marca aqui, a Dedeca. Dedeca, se quiser me patrocinar, a gente está aí. Se quiser fechar o meu público. Olha só. Lindo. Não, e o hobby? Combinado. 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 Gente, esse hobby é lindo. Eu já tinha visto ele pra comprar e eu não comprei. Ai. 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 Ai, muito, muito. Ai, arrasou. Arrasou. Mor, tem um monte de coisa maravilhosa. Ó, tem mais uma aqui. Vamos ver o que que é. De quem é esse aqui? Ai, da Tia B e do Tio Ramon. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Gente, que mara esse monte de brinquedo. Eu nunca comprei esses brinquedos pra ela e aí ela ganhou. Top the best. Olha só. Não vou abrir pra gente, pra ela abrir depois, quando for dando pra ela, né? Mas olha como ele é. De... Ah, esses brinquedos inteligentes pra desenvolvimento. De ir colocando, encaixando as pecinhas, sabe? Os bloquinhos. Ai, top. Top, 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 top. Vamos ver outro. Esse aqui. Ai, da Tia V e do Tio J. Da Lilica. Como você ganhou da Lilica? Vamos ver. Vamos ver. A bolsinha tá boa, né, gente? Vamos guardar a bolsinha. Ai, gente. O vestidinho de poá tá bom pra vocês? Que coisa mais linda. Já falei, né? Eu amo esses tecidos aqui, ó. Eles são muito confortáveis. É tipo... Toma um banho, bimba. Bota ele e deu. Tá pronta? Ai, lindo, lindo. E tem... Ele é de poá, mas é junto com a logo da Lilica, tá vendo? Olha que lindo. Arrasou, Tia V e Tio J. Obrigada. Obrigada. Gente, só presente bom? Não teve um presente... Não teve um presente ruim? Só presente top, galera! Vamos ver. Onde que é esse aqui? A Tia Marília e do Tio André, que ela ama o Tio André. Tem mais... Nossa, é junto! Pera. Vamos ver. Ai, que linda essa... Papel. Gente, a Tia Marília... Ela sempre arrasa nos lookinhos que ela dá pra Laura. Ela sempre deu pra Laura lookinhos, né? Desde que a Laura tá na barriga. E teve um que ela deu... Ai, tem uma calcinha. Ela deu uma vez. Que, cara, a Laura usou muito esse que ela deu. Ela era tipo uma jardineira, assim, de tricô e um casaquinho. Cara, a Laura usou muito, 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 muito esse look que ela deu. Ai, amiga, eu amei. Olha que coisa mais linda. Ai, maravilhoso. O que tamanho que é? Tamanho maravilhoso. E... Como é que tá... Ai, esse aqui é coladinho. Ai, bom, porque ela tem pouco cabelo, Laura. Mara, amiga. Arrasou. Que nocheira. Ai, amei, 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 amei. Lindo demais. E tá com o presente. Este aqui... Não tem nome. Ah, é do Javi. Que a gente vai na festinha do Javi. Ai, maiôzinho. Ai, que bom de manguinha comprida. Aquela também não tem. E, cara, eles arrasaram. Parece que todo mundo me perguntou o que que precisava. Arrasou. Manguinha comprida. Babadinho aqui, ó. Tá bom pra vocês? Ai, é bem facinho pra botar, ó. Com o zíper aqui atrás. Lindo, 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 lindo. Ai, que bom. Dois lookinhos de praia. E agora falta só este. Ai, minha perna tá formigando. Ai, pera aí. Ai, Jesus. Ai, é. Ai, minha perna é formigando. Quem é? Ai, é o Dudu da Gira. Vamos ver. Ai, vou ter que rasgar a bolsa, galera. Ah! Eita. Eita. Aqui. Aqui. Brinquedos. Vamos entender como que é esse brinquedo. Mas serão brinquedos inteligentes, né? Ah, olha aqui. Deixa eu tirar pra ver se as peças vêm muito soltas, pra mostrar pra vocês. Ah, vai ter que montar ele, que as peças vêm soltinhas. Ai, que legal! Mas olha só. Deixa eu tirar aqui. Mas eu não vou montar, tá? Mas só pra mostrar pra vocês. Ai, que top! Vêm essas pecinhas. E a gente vai montando as peças aqui. Deixa eu mostrar na embalagem como é. Deixa eu fechar. Ó, tá vendo que as pecinhas estão montadas aqui, ó? Porém, dá pra fazer várias coisas com eles. Várias montagens, tá vendo? Aqui é uma mais simples, né? Mas dá pra fazer vários. Dá pra fazer, tipo, bichinhos, um carrinho. Olha que top! Cara, muito massa. Muito massa. Cara, eu amei todos os presentes. Ela ganhou bastante coisas divididas, sabe? Ganhou tanto... Bastante brinquedo, quanto bastante roupa. Ganhou até sapato. Gente, os convidados arrasaram, arrasaram. Me contem aqui nos comentários qual desses presentes vocês mais gostaram.